Salve, salve, sejam bem-vindos, leitores e espectadores de O Antagonista. Eu sou Felipe Moura Brasil e hoje quero conversar com vocês rapidamente sobre três temas. As acusações de Jair Bolsonaro contra Luiz Henrique Mandetta, a incitação da invasão de hospitais e também o papel das Forças Armadas. Muito bem, Jair Bolsonaro, que previu o máximo de 800 mortes por Covid-19 no Brasil, onde já foram registradas, até o momento em que eu gravo esse vídeo, 41.828 mortes, acusou o Mandetta, o ex-ministro da Saúde do seu próprio governo, de ter usado, de ter explorado números fictícios. Quer dizer, errar por mais de 40 mil, como Bolsonaro errou, é o realismo, entre aspas, bolsonarista. Roda o vídeo aí. O número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na hora de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbvios no tocante ao coronavírus. Gosto do Mandetta como pessoa, tá certo? Mas ali, deu uma escorregadinha na questão da pandemia. Esses números eram fictícios. E ele estava todo dia vendendo peixe, né? Fica em casa, não saia, a curva tem que amassar, ciência. Na hora de 800 pessoas, a previsão é não chegar a essa quantidade de óbvios no tocante ao coronavírus. Esses números eram fictícios. E o Luiz Henrique Mandetta reagiu a essa acusação do Jair Bolsonaro de que ele usou números fictícios. Ele escreveu no Twitter. Por quantos dos 800 mil casos confirmados e das 41 mil vidas perdidas, a atitude tola foi a responsável? E acrescentou também. Essa foi a declaração do Mandetta no Twitter. Falando mais uma vez de João 8.32, que é o trecho da Bíblia explorado pelo Jair Bolsonaro. Aquele que diz Portanto, Mandetta reagindo, falando para o Bolsonaro não ficar só na pregação, só na retórica, mas ter as atitudes correspondentes. E a gente tem visto até aqui, por todos os estelionados eleitorais, todas as quebras de palavra, de promessa, que de fato Jair Bolsonaro fala uma coisa e faz outra. E é para isso que o Mandetta está chamando a atenção. Outro ponto que é preciso abordar aqui nesse vídeo de hoje é a incitação à invasão de hospitais feita pelo presidente da República na sua live semanal. Vamos assistir ao trecho. Inclusive as informações que chegam para nós. Se ele é bom você fazer lá porra da linha, ter um hospital de campanha perto de você, ter um hospital público, arranja uma maneira de entrar e filmar. Muita gente é fazendo isso, mas mais gente tem que fazer para mostrar se os leitos estão ocupados ou não. Se os gastos são compatíveis ou não. Isso nos ajuda. Tudo que chega para mim nas mídias sociais, a gente faz um filtro e o encaminho para a Polícia Federal ou para a BIM. E lá eles veem o que fazem com esses dados. Então até eu não posso prevaricar. Quando chega meu conhecimento, eu passo para frente para que seja, pela inteligência deles, analisado e aberto um processo investigatório. Em primeiro lugar, queria chamar a atenção de vocês para a seguinte frase. Seria bom você fazer na ponta da linha. Na verdade, quero chamar a atenção para essa expressão. Na ponta da linha. Vocês se lembram da última vez que o Jair Bolsonaro usou essa expressão? Eu vou lembrar vocês. Eu não vou esperar foder a minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura. Vai trocar. Seria bom você fazer na ponta da linha? Pois é, o presidente Jair Bolsonaro usou essa expressão na ponta da linha naquela reunião ministerial de 22 de abril, cujo vídeo foi divulgado pelo ministro do STF, Celso de Mello, no âmbito do inquérito que apura a interferência do presidente na Polícia Federal. E ele, que atua na escala federal, usa essa expressão na ponta da linha para se referir à escala local, estadual, no caso. Porque ele estava, agora, dessa vez, acusando os governadores de inflar o número de mortes por Covid-19 para prejudicá-lo politicamente, para desgastá-lo, já que ele desdenhou da pandemia desde o começo, e estava falando para as pessoas arrumarem uma maneira de entrar no hospital para filmar os leitos, verificando se eles estão realmente ocupados, como está sendo dito. Levantando essa desconfiança de que os leitos não estão ocupados, estão vazios, que há muito menos mortes do que estão dizendo por aí, querendo pregar esse tipo de dúvida, pelo menos, na cabeça das pessoas. Então, Jair Bolsonaro usa essa expressão quando ele se refere à escala estadual. E foi isso que ele fez naquela reunião. Fica ainda mais evidente que ele estava se referindo à superintendência da PF no Rio de Janeiro. É uma força de segurança, a Polícia Federal, ele usa a palavra segurança, e aí usou como álibi justamente a sua imprecisão vocabular para alegar que ele estava se referindo à segurança física familiar. Na análise minuciosa que eu fiz no vídeo, os vídeos de Bolsonaro e a interferência na PF, eu mostro que isso é uma grande mentira, que, aliás, foi incorporada também por militares do governo em seus depoimentos, a Polícia Federal, e eu já vou até lembrar um trecho a respeito disso no próximo tema do qual eu vou tratar. Ele estava se referindo justamente à troca do superintendente da PF no Rio, que foi uma das primeiras atitudes do novo diretor-geral da PF, que ele realmente trocou depois daquela reunião, como o Sérgio Moro disse, e ele, em 20 minutos depois da posse, o Rolando Souza, que foi o segundo, porque o Alexandre Ramagem teve a nomeação suspensa pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, ele já fez essa troca na esfera estadual. Então, todo o quadro está aí bastante à vista para quem quer enxergar e, aparentemente, não é o caso do Procurador-Geral da República, mas vamos continuar cobrando dele que faça aquilo que é necessário para impedir a instrumentalização política da PF. Agora, vamos voltar aqui para o caso da invasão dos hospitais, dessa incitação do presidente a que a população faça isso nos estados. E os governadores dos nove estados do Nordeste divulgaram uma carta na sexta-feira, 12 de junho, em que afirmam que Bolsonaro adotou um método inconsequente ao estimular a população a invadir hospitais de campanha e filmá-los. O presidente da República usa as redes sociais para incentivar as pessoas a invadirem hospitais, indo de encontro a todos os protocolos médicos, desrespeitando profissionais e colocando a vida das pessoas em risco, principalmente aquelas que estão internadas nessas unidades de saúde, escrevem os governadores. Para os chefes de executivos estaduais, o governo Bolsonaro adotou o negacionismo como prática permanente e tem insistido em não reconhecer a grave crise sanitária enfrentada pelo Brasil, mesmo diante dos trágicos números registrados que colocam o país como o segundo do mundo com mais de 800 mil casos. Os governadores disseram ainda que o presidente segue o mesmo método inconsequente que o levou a incentivar aglomerações por todo o país, contrariando as orientações científicas, bem como a estimular agressões contra jornalistas e veículos de comunicação. Quer dizer, veja a gravidade de um presidente da república incitar a invasão de hospitais públicos pela população. Já não bastou aquele pessoal bolsonarista de carriata buzinando na frente de hospital e não era nem um só. Agora, manda invadir. Quer dizer, arranja uma maneira de entrar. Uma dessas maneiras é a invasão. O hospital é para ser frequentado por quem? Pelos seus administradores, pelos profissionais de saúde, pelos pacientes, pelos seguranças, pelos demais funcionários. se é preciso arranjar uma maneira de entrar para dar uma fiscalizada no sentido de intimidação, de colocar a câmera lá na cara de todo mundo, dos médicos, dos enfermeiros, para abrir portas de espaços reservados para leitos de pessoas que estão contaminadas com uma doença contagiosa. Quer dizer, isso é um absurdo completo, mas a gente está vivendo uma fase de naturalização do absurdo durante o governo do Jair Bolsonaro e tem um procurador-geral da República que não faz absolutamente nada, parece que está lá para engavetar. Eu digo assim em relação ao próprio presidente. Todos os movimentos de bastidor que a gente acompanha mostram apenas essa subserviência ao poder. A gente cobra que não seja assim para que justamente haja uma repreensão, uma punição àquilo que necessita, como no caso da interferência na Polícia Federal. Então, quer dizer, o presidente da República está estimulando uma confusão no ambiente mais sensível que existe no país, fora os ambientes que estão tomados pela criminalidade, durante uma pandemia. Veja um exemplo que não é inteiramente correspondente à incitação do presidente, porque ele pregou que as pessoas não só invadissem, mas filmassem e essas pessoas não filmaram, mas que já é uma amostra ilustrativa da confusão que um grupo de invasores pode causar num hospital. Cinco pessoas invadiram na manhã de sexta-feira 12 o Hospital Municipal Ronaldo Gasola em Acari, zona norte do Rio, unidade de referência no tratamento de coronavírus. Quebraram uma placa de sinalização, bateram uma porta e causaram tumulto segundo a direção da unidade. Eles são familiares de uma senhora de 56 anos que estava internada e morreu vítima de covid-19. A reação ocorreu logo após serem informados sobre a morte da mulher. Segundo a direção do hospital, guardas municipais de uma viatura que fica baseada no hospital. Vigilantes e integrantes da equipe assistencial intervieram para conter e acalmar o grupo. Uma das pessoas da família, uma mulher, precisou ser medicada para se acalmar, informou o hospital. O médico Alex Telles disse ao Globo que no final da manhã um grupo de familiares ingressou no hospital e eles não poderiam subir até o quinto andar já que os familiares estão sendo atendidos no térreo. É uma área só com pacientes com covid-19 com risco biológico 3. Eles entraram de maneira muito agressiva porque uma familiar foi a óbito e eles não aceitavam a situação. Diziam que a mãe estava bem ontem, quinta-feira, e perguntavam como ela morreu hoje, sexta. Infelizmente, é uma doença que tem um curso muito rápido. Fontes disseram ao jornal que as pessoas revoltadas por vezes gritavam mentira, mentira. Quer dizer, esse é um caso de revolta com o óbito de um parente, mas esses casos também podem ser influenciados, podem ser estimulados, quer dizer, turbinados por declarações como essa do presidente da república que jogam a população contra o hospital em razão de birra com os governadores. Quer dizer, se os governadores precisam ser investigados por qualquer coisa, existem as instituições para isso. E havendo suspeitas e indícios suficientes, eles devem ser investigados e se houver qualquer fraude, devem ser punidos. Agora, você dizer que estão aumentando o número de mortes e estão dizendo que os leitos estão mais ocupados do que realmente estão, esse tipo de declaração pressupõe uma cumplicidade das pessoas que trabalham no hospital. Quer dizer, porque para haver isso, o médico precisa ser cúmplice, precisa ser conivente, pelo menos, o administrador do hospital, outros profissionais de saúde, e aí você começa a jogar a população contra eles. Você imagina uma população, um grupo de pessoas sensibilizado com a morte de um parente, achando que aquele hospital público está tratando mal à população mentindo para o país a respeito dos seus dados internos, é claro que isso insufla. Então, não era preciso acontecer, nem é preciso acontecer qualquer invasão de fato para a declaração do presidente ser absurda, mas é claro que ela incita e pode gerar uma série de confusões, tumultos e eventuais tipos de delinquência num hospital público. E isso, obviamente, é absolutamente repudiável. Por fim, só quero contextualizar e comentar rapidamente o caso do chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas dos Estados Unidos, general Mark Milley, que pediu desculpas pela foto em que aparece com Donald Trump diante de uma igreja perto da Casa Branca, vandalizada por manifestantes. Eu não deveria estar lá. Minha presença naquele momento e naquele ambiente criou a percepção de que os militares estão envolvidos na política nacional. Foi um erro e eu aprendi com ele, declarou Milley. Vejam a diferença de comportamento de um militar americano para esses militares, que entraram no governo do Jair Bolsonaro. Já vou comentar mais, mas o antagonista fez um editorial sobre uma declaração de um desses militares bolsonaristas, o general Luiz Eduardo Ramos, que vale a pena ler aqui. Na entrevista que deu a veja, esse general Ramos afirmou que as Forças Armadas não dariam golpe, mas que o outro lado tem de entender também o seguinte, não estica a corda. Mesmo indo para a reserva, como ele havia anunciado que pode fazer, o general Ramos tem de entender também o seguinte, não existe o outro lado para as Forças Armadas. Elas são do Brasil, de todos os brasileiros, não importa o credo ideológico que tenham. Ser do Brasil, de todos os brasileiros, significa obedecer estritamente ao que está previsto pela Constituição Federal e no texto constitucional não há previsão de as Forças Armadas funcionarem como poder moderador. Não há mais espaço para vivandeiras neste país. Os granadeiros são admirados porque as recusam nos seus bivaques. Está aí o editorial do Antagonista e eu lembro para vocês que o general Ramos é aquele que disse à PF que o Bolsonaro olhou para o general Helena na hora em que falou da troca, aquela que eu mostrei inclusive de novo no começo desse vídeo, quando na verdade não olhou coisa nenhuma. Isso eu mostrei lá no vídeo da minha análise da reunião ministerial. E vale acrescentar que o ministro Luiz Fux, vice-presidente do STF, esclareceu em decisão que as Forças Armadas não são poder moderador e não podem atender a ordens de interferência de um poder em outro. Quer dizer, não cola mais aquela interpretação bolsonarista do artigo 142 da Constituição Federal. O que interessa aqui é que o general Mark Milley, general americano, deu um exemplo de honra e talvez pudesse vir ao Brasil para dar uma aulinha de dignidade a esses generais que ocuparam cargos políticos e em vez de, pelo menos, desempenhar aquele cargo de uma maneira técnica com pragmatismo, viraram militantes políticos a ponto, inclusive, de passar pano para a interferência na PF. E aí Obrigado.